Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para esse canal e vamos de mais um vídeo de receitinha aí para vocês. Receitinha fácil, prática, com poucos ingredientes. E hoje eu vou estar fazendo uma bolachinha de maisena com apenas 3 ingredientes, bem facinho, bem prática aí. Bora lá aprender! Então gente, para a nossa bolachinha de maisena, o nosso sequilho, nós vamos precisar de manteiga ou margarina. Amido de milho e açúcar. E é só! Em um recipiente nós vamos colocar a margarina. Gente, são 3 colheres. A margarina, se for com sal, não tem problema. O açúcar. 1, 2, 3, 4, 5 colheres de açúcar. E o amido de milho são 2 xícaras e mão na massa, gente. Música Música A massa. Você vai apertando e ela vai dando ponto. Não se preocupem que o começo parece que não vai dar, mas com o calor da mão ela vai formando a massinha. Eu peguei aqui uma balancinha, vou deixar aqui do lado, eu vou ir pesando elas, mas não tem necessidade, tá gente? Então, ó, vou fazer aqui, vai fazer bolinha. Põe na forma, não precisa untar, não precisa necessariamente ser de bolinha. Ela fica uma massa bem bonita, vou sozinha de trabalhar. Bem facinho, gente. Prontinho, umas bolinhas aqui. Se tiver coco também, gente, pode colocar junto na massa. Aqui eu tô ensinando a forma mais simples que tem pra vocês fazerem, né? Com somente três ingredientes já vai dar uma bolachinha deliciosa. Mas, se quiser substituir o açúcar por leite condensado também dá, fica uma delícia. Colocar coco ralado, chocolate, aí fica a critério de vocês o que quiserem incrementar, né? Eu vou vir com o garfo e vou fazer uma marquinha pra dar um toquezinho a mais. E elas ficam assim, ó. Se der uma rachadinha, não tem problema, tá? Forninho pré-aquecido. Gente, acabou de assar aqui. Bom, gente, acabei de tirar aqui do forno, ó. Elas assaram. Elas vão ficar branquinhas mesmo, tá? Por cima elas não tem que ficar morelinha, não. Ó. Aí embaixo, ó, já tá bem morelinha já. Então, ficaram 25 minutos no forno, tá? E elas já estão assadinhas. Estão quentes. Eu vou esperar dar uma esfriadinha. Conforme elas vão esfriando, aí ela já vai ficando bem sequinha e derretendo na boca. Fica uma delícia, gente. Gente, já esfriou. Eu já coloquei aqui, ó, nessa taçinha. E agora eu vou provar essa delícia. Vocês tinham que ver a hora que tava assando. A hora que tava terminando de assar. O cheiro maravilhoso que fica. E bora provar pra ver como é que ficou, né? Fica aqui. Olha, gente. Ela derrete na boca. Muito bom. Não deixem de fazer. Porque é muito bom. Fica uma delícia. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer essa receitinha. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se é nova por aqui ou novo, né? Já se inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau. Gente, prontas as bolinhas aqui. Aí, ó. Gente. Gente. Olha aqui. Gente, já é... Ah! Ah! Gente, tá muito escuro. Gente. E vamos de mais um vídeo de receitinha. Porque é... Tchau, tchau. 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 Obrigado.